Eu sou o professor Rogério Teles, do Departamento Acadêmico de Química do Campo de São Luís Monte Castelo. Então eu fiquei responsável nesse projeto aqui de aulas remotas do Campo de São Luís Monte Castelo, precisando atingir os alunos do terceiro ano. Então ficou sob minha responsabilidade a partir de Química Orgânica. Então nós vamos trabalhar durante essas semanas, meses, o tempo que durar o projeto, sobre Química Orgânica. Tudo bem? Então vamos lá. Preparei aqui um slide que eu vou compartilhar com vocês, para dinamizar um pouquinho aqui a nossa aula e a gente ganhar um pouquinho mais de tempo. Tá bom? Já me identifiquei, sou o professor Rogério Teles e do Dac, né? Com o São Luís Monte Castelo. Nós vamos começar aqui a Química Orgânica pelo que a gente chama de histórico. Um breve histórico da Química Orgânica, porque essas provas aí de vestibular, de Enem, eles podem cobrar alguma coisa nesse sentido. E além do mais, é sempre interessante a gente conhecer um pouco do histórico, da história da ciência, no caso aqui da Química Orgânica. É claro que o que a gente vai chamar aqui de histórico da Química Orgânica, nós começamos a partir da ciência, da ciência química ou da ciência química orgânica, sistematizada mesmo dessa forma. É claro que os compostos orgânicos já existiam, muitos existiam muito antes de serem estudados. Os processos orgânicos também apenas não eram conhecidos, ou pelo menos não eram conhecidos como nós conhecemos atualmente, ou pelo menos passamos a conhecer, a humanidade passou a conhecer a partir do século XVIII, em especial a segunda metade do século XVIII. Tudo bem? Vou falar um pouquinho aqui sobre Carl Schiele. Schiele foi um químico, gente, que foi um grande descobridor, inclusive nesse dia 20 de maio, foi o aniversário de morte dele. Ele morreu muito precoce, na verdade morreu vítima de uma de suas descobertas, o ácido cianídrico, ele deixou cair um frasco de gás cianídrico e morreu vítima disso. Mas ele descobriu oxigênio, descobriu nitrogênio, descobriu cloro, descobriu vários outros elementos químicos e aqui na orgânica também teve sua importância. O cianeto de hidrogênio, o ácido cianídrico, o gás cianídrico, que até hoje é utilizado como gás, lá na câmara de gás, pena de morte nos Estados Unidos, até hoje se usa, também foi uma descoberta dele. Só que como é um composto inorgânico, vamos ater aqui os da orgânica. Então o Schiele conseguiu isolar, gente, o ácido cítrico a partir do limão. Ele conseguiu isolar a ureia a partir da urina, da urina animal. O ácido tartárico a partir da uva, glicerina, glicerol, a partir da gordura, gordura animal. Então o que eu quis mostrar aqui com vocês, que é esse pequeno grupo de substâncias, tá gente? Foi se descobrindo alguns compostos que tinham origem nos seres vivos, no que a gente chama de reino animal e reino vegetal. Veja, um limão é um vegetal, a urina animal, né? Então de origem animal. A gordura também. Uva é uma planta, é um vegetal. Então, na verdade, chegou um momento em que se conhecia várias substâncias químicas, né? E aí alguém, o cientista chamado Bergman, em 1777, teve a ideia de dividir em química orgânica e química inorgânica. Orgânica estudaria os compostos obtidos dos seres vivos. E a inorgânica dos seres não vivos. Inclusive a palavra orgânica deriva daí, né gente? De organismo. Inorgânica seria a não orgânica. É claro que esse conceito aí de química orgânica não é o que a gente assina mais válido atualmente. Mas tem uma importância histórica, porque bem aí se divide a química nessas duas partes. Os compostos obtidos a partir do reino mineral seria de responsabilidade da química inorgânica. Os compostos obtidos dos reinos animal e vegetal seria de responsabilidade do estudo da química orgânica. Bom, repito, esses conceitos não são mais... Esse não é mais o conceito de orgânica atualmente. Tudo bem? Depois ainda veio uma teoria muito forte de um químico chamado Berzelito, ou Berzelier, chamada teoria da força vital. Como essa palavra vital nos faz lembrar? Vida. Essa teoria da força vital veio ainda reforçar mais esse conceito errado aí de química orgânica da época. Porque ela dizia que para qualquer composto orgânico ser sintetizado, só se fosse através do metabolismo de um ser vivo. Somente um ser vivo, através do seu mecanismo celular, do seu metabolismo, seria capaz de produzir uma substância orgânica. As palavras mais simples, seria impossível alguém sintetizar no laboratório uma substância orgânica. Essa era a teoria da força vital, muito forte, todo mundo aceitava essa teoria na época. Mas já no século XIX, esse químico chamado Vole, ou Vole, como queiram, vem e faz a síntese da ureia, tá gente? Na verdade, o que que Vole fez? Ele fez o que a teoria da força vital dizia que seria impossível. Ele sintetizou a ureia, que é uma substância orgânica, né? Que já se conhecia, quem descobriu a ureia, não foi o Vole, não, foi o Xiro, tá? Lá já se conhecia que a ureia era um sólidozinho branco, né? Estalino, que era obtido a partir da gordura, né? Animal, tá? Então já se conhecia, gordura, né? Da urina, desculpem, da urina de só, de mamíferos, tudo isso já se conhecia. O que não se sabia, o que não se concebia na época, é que a ureia pudesse ser sintetizada no laboratório. E Vole conseguiu isso. A partir do cianato de amônio, que é uma substância inorgânica, ele consegue obter a ureia, que é uma substância orgânica. E isso vai de choque, né? Vai de frente, bate de frente, né? Vai de encontro ao que dizia a teoria da força vital. Então, essa síntese de Vole, na verdade, faz ruir a teoria da força vital, tá? Embora isso não seja algo, gente, simples. Não foi um estalar de dedos rapidinho, não. Foi todo um convencimento, né? Isso como estava certo, não tinha como negar, né? Várias outras pessoas passaram também a obter compostos orgânicos, a sintetizar compostos orgânicos aí, né? Em laboratório, o certo é que a síntese, o certo é que a teoria da força vital era errada e, tá? Isso foi comprovado e ela ruiu, ela caiu, tá bom? Então, o conceito atual de química orgânica, a gente relaciona a química orgânica ao carbono, né? Química orgânica é a química do carbono. Compostos orgânicos são os compostos do carbono, tá? Então, a química orgânica é a parte da química que estuda praticamente todos, estuda a maioria dos compostos do carbono, tá? Só que existem algumas substâncias, gente, como o gás carbônico, né? O CO2, o monóxido de carbono, o CO2, o próprio cianato de amônio, né? Do slide anterior, os cianetos, né? Cianeto de sódio, cianeto de cálcio, os carbonatos, bicarbonatos. São substâncias inorgânicas, apesar de terem o carbono. Alguns chamam de compostos de transição, tá bom? Então, todos os compostos orgânicos têm carbono. Porém, a recíproca disso não é verdadeira. Nem todo composto que tem carbono, tá? É orgânico. O gás carbônico é um grande exemplo disso. Nós conhecemos bem o gás carbônico, né? O gás dos refrigerantes, o gás lá do gás de estufa, o gás que faz parte da nossa respiração, tudo bem? Beleza, então, falando do carbono, vamos falar um pouquinho dele aqui, né, gente? Esses postulados de Kekulé ou Kekulé, na verdade, foram alguns anunciados que foram aceitos pela comunidade científica e que dizem respeito aí ao elemento químico carbono. Então, o carbono é a grande estrela da química orgânica, é o cara da química orgânica. Portanto, vamos falar um pouquinho desse carbono, tudo bem? O primeiro postulado de Kekulé diz exatamente o seguinte, gente. O carbono é tetravalente, né? Esse é o básico, é o BAB da química orgânica. O carbono é capaz de fazer quatro ligações covalentes, tá? É isso que a gente estuda durante toda a química orgânica. E a explicação que nós temos atualmente pra isso, a gente tem a ver com hibridização, tá? Hibridização é um assunto que normalmente se estuda lá no primeiro ano, em química geral, mas que quando a gente vem aqui, né, pro terceiro ano, pra química orgânica, a gente faz um recorte e fala da hibridização do carbono, tudo bem? Eu preparei aqui um slidezinho pra gente trabalhar, tá? Aqui, ó, o carbono, tá? O carbono tem número atômico 6, a distribuição eletrônica dele 1s2, 2s2, 2p2, tá? O subnível S tem apenas um orbital e tá aí completinho, com dois elétrons, então é um S com dois elétrons, 2s com dois elétrons, o 2p com dois elétrons. Só que o subnível P tem três orbitais, Px, Py e Pz. O Px tem um elétron, o Py tem um elétron e o Pz tá vazio, tá? Então, o que que isso aqui é o chamado estado fundamental do carbono? O que que vai acontecer aqui, ó? Esse elétronzinho, porque a gente vai trabalhar só com os elétrons da camada de valência, por isso que eu botei em amarelo aqui os orbitais P, né? Os orbitais P, não, os orbitais do nível 2, né? O 2s e o 2p. Então, um elétron bem aqui do 2s vai pular, vai saltar lá pra esse orbitalzinho Pz que tá vazio. E agora nós ficamos com isso aqui, ó. 1s2, não mexemos, não mexemos. 2s1, 2p3. Esse é o chamado estado ativado, ou estado excitado do carbono. É com esse estado excitado aqui, com esse estado ativado, que nós vamos começar a trabalhar. Tudo bem? Temos aqui o... O Lock, né? Que é o nosso cachorro, o nosso escote aqui, que vai de vez em quando dar o ar da graça dele aí. E hoje ele tá aqui, tá? Mas, tudo bem. Vamos continuar aqui com o Lock e tudo. O Lock químico, né? Como que se chama aí. Tá bom? Então, aqui, tá? Veja que esses orbitais, esses quadradinhos amarelinhos, são exatamente os orbitais da camada de valência. São 4 elétrons que o carbono tem na camada de valência. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó, acompanha aqui o mousezinho e a elipsezinho que foi feita aqui com esse pontilhadozinho, tá? Então, o que que acontece, gente? Nós temos aqui o estado fundamental do carbono lá em cima. Esse elétron saiu daqui, foi lá para o orbital PZ que estava vazio, passou a ter o estado ativado. E o que que vai acontecer agora? Esses 4 orbitais que estão com elétron, eles vão se juntar, eles vão se misturar, eles vão se hibridizar. Pra quem não tá lembrado lá do primeiro ano de hibridização, gente, a palavra hibridização, e aí a hibridização é usada em vários momentos, não só em química, mas a palavra hibridização significa junção, fusão, mistura. Aqui eu tô falando de hibridização de orbitais, portanto, eu tô falando de mistura de orbitais. Orbitais puros vão se misturar, vão se juntar pra formar orbitais híbridos. Os híbridos, eles são diferentes dos puros iniciais, tá? Eu gosto sempre de dar um exemplinho pra gente lembrar fácil essa palavra hibridização, tá, gente? Um exemplo que eu gosto muito são misturas de cores primárias, né? Se eu misturar amarelo com vermelho, dá laranja, tá? A cor laranja, ela não é amarela nem vermelha. Eu posso dizer que laranja é um híbrido de amarelo com vermelho. Ele é o resultado, né? Foi o resultado da mistura de amarelo com vermelho, que não é nenhum dos dois. O que a gente dizia é um meio termo, é um intermediário, a palavra certinha aqui seria híbrido. É um híbrido. Veio da junção dos dois, porém não é nenhum nem outro. Guarda características ali dos dois, tá? Em biologia do terceiro ano também, vocês vão estudar isso, né, na genética. E a gente tem vários exemplos disso, inclusive natural. Falando aí de cachorro, né, o Loki tava latindo aqui, né, pô? O Loki é um vira-lata, tá? E o que que é quando a gente fala que um cachorro é um vira-lata? Quando ele não é de uma raça pura, tá? Ele é um pastor alemão puro? Não. Ele é um doberman puro? Não. A gente vê a expressão que a gente usa é essa, ele é misturado. A expressão correta seria ele é um híbrido, tá? Ah, tem um doberman puro, beleza? Todo o histórico dele foi só essa raça, né, só o doberman. Pastor alemão puro, tem um pedigree, tem um acompanhamento. Todos os cruzamentos, até chegar naquele serzinho ali, foi só pastor alemão. Ah, agora cruzou pastor alemão com doberman. Opa, o filhote desse cruzamento não vai ser nem pastor alemão puro, nem doberman puro. Ele vai ser misturado. Essa palavra misturado, podemos tranquilamente dizer que ele é um híbrido. Tudo bem? Perfeito. Então, quando eu juntar aqui, gente, o que que eu vou fazer? Eu venho aqui com vocês, acompanhando aqui a setinha, né, o mousezinho aqui. Ó, eu vou juntar esses quatro orbitais, né, esses quatro elétrons, na verdade. Esse que tá no orbital S, com esses três que estão no orbital, nos orbitais P. Então, eu tô juntando quatro orbitais, um S e três P's, né? Então, eu vou ter agora quatro novos orbitais. Rogério, esses novos orbitais, eles são S ou são P? Nenhum, nem outro. Eles são híbrido, do tipo SP3, tá? Percebam, gente, que esse SP3, por quê, né, essa anotação SP3? Porque foi a junção de um orbital S com três orbitais P. Hibridização de orbitais é bem mais fácil do que mistura de raça de cachorro ou de cores, tá, gente? Ah, eu tô olhando aqui uma cor laranja. O que que tá me mostrando ali que é a junção de amarelo com vermelho? Nada. Eu não sei, se eu não souber disso, não vou identificar. Aqui não, vocês identificam, tá? Por que que é SP3? Porque foi a mistura de um S com três P's. Portanto, são quatro orbitais híbridos do tipo SP3, tudo bem? Quando é que o carbono faz essa hibridização SP3, tá? É quando ele tem quatro ligações simples. Toda vez que o carbono tiver quatro ligações simples, a hibridização dele é do tipo SP3. Quando a hibridização for SP3, o ângulo aqui entre as ligações é de 109 graus e 28 minutos. E a geometria é tetraédrica. Para cada tipo de hibridização, tem um ângulo entre as ligações, o ângulo de ligação, e a geometria daquele átomo. Hibridização SP3, ângulo de 109 graus e 28 minutos, geometria tetraédrica, tudo bem? O outro tipo de hibridização... Eu até mostrei aqui, preparei uma figurinha espacial aqui, né? Para a gente ver essa molécula no espaço. Porque normalmente a gente escreve como está aqui, tá gente? Isso aqui é a molécula do metano. Metano é o principal constituinte do gás natural, tá? E quando a gente olha essa molécula aqui, do metano... Ué, olha, esse ângulo aqui não seria de 90 graus? Não. A gente escreve a fórmula plana para ser mais rápido, tá? Toda vez que a hibridização foi SP3, o ângulo é de 109 graus e 28 minutos. Isso aqui seria a molécula de metano. Essa bolinha preta seria o carbono e essas branquinhas seriam os hidrogênios. Vê que aqui é 109, aqui é 109, aqui é 109, aqui é 109, 109,5, né gente? 109,5, meio grau são 30 minutos, 109 graus 28 minutos, aproximadamente 109,5. 9,5, porque a gente vai falar aproximadamente 109, tá bom? Eu botei ali o ângulo correto, porque aparece bastante por aí. Tudo bem? Vamos ver agora, gente, essa linhazinha azulada, tá? Vejam que eu abarquei com ela aqui um orbital S e dois orbitais P's. Um S e dois P's. Se eu estou misturando um orbital S com dois P's, essa hibridização, portanto, é do tipo SP2. Tudo bem? Por isso que a hibridização é SP2. Aqui eu formei três orbitais híbridos do tipo SP2, tá? E esse aqui que não misturou, P puro. Mas qual que é P puro? Porque não misturou, né? Por que pastor alemão puro, lembra? Porque não misturou, né? Não cruzou com outra raça, ele é puro. Esses orbitais aqui cruzaram um S com dois P's. Então eu formei três orbitais híbridos do tipo SP2. E o que acontece com esse quarto orbital, né? Aquele terceiro orbital P que não misturou, continua puro. Por isso a expressão P puro. Tudo bem? Tá aqui um exemplo. Toda vez que o carbono tiver uma ligação dupla e duas simples, a hibridização é SP2. É por aí que a gente identifica. O ângulo entre as ligações de 120 graus. Geometria trigonal plana. Tá bom? Gente, nós estamos fazendo aqui uma aula, né? E essas aulas vão ficar gravadas, vão ser postadas aí no canal do campus, né? Do campus São Luís Monte Castelo, do IFMA. E estão lá. Não entenderam? Eu acho que eu expliquei rapidinho demais aqui. Não tem nenhum problema. Ao invés de perguntar e pedir para o professor repetir, o que vocês vão fazer? Muito bem. Voltar rapidamente lá no vídeo. Volta o vídeo um pouquinho. Rever, repete. Mas em caso de dúvidas, fiquem bem à vontade aí para entrar em contato. Que nós poderemos interagir sem nenhum problema. Tudo bem? Vejam agora, acompanhem comigo agora, gente. Essas setinhas esverdeadinhas aqui. Um verde escurinho quase. Tá bom? Eu estou misturando agora um orbital S com um P. Que tipo de hibridização vai ser? SP. Muito bem. Aqui eu juntei um S com um P. Então eu tenho dois orbitais híbridos do tipo SP. O orbital SP, ele não é nem S nem P. Tá? É diferente. Ele é SP. Ele é um híbrido. Assim como a cor laranja não é. Nem amarela, nem vermelha. Perceberam? A comparação como é boa. Tá? Essa história de o SP não é nem S nem P, gente. Isso aí está em termos de energia, tá? Está aqui a energia do orbital S. Está aqui a energia do orbital P. Na hora que hibridiza, é como se esse S subisse um pouquinho, esse P descesse um pouquinho em termos de energética, eu teria uma energia intermediária. Tudo bem? Rogério, o que vai acontecer com esses dois orbitais aqui, que não se hibridizaram? Nada. Continua sendo P puros. Tudo bem? Eu vou te mostrar um resuminho disso tudo, para facilitar um pouco aí para o entendimento de vocês. Quando é que o carbono tem hibridização SP? Quando ele tem ou uma ligação tríplica e uma simples, ou então duas duplas. Tudo bem? Perfeito? Qualquer dúvida, voltem aí. Eu estou fazendo rapidinho, porque isso aqui é uma espécie de revisão, né, gente? Porque hibridização foi estudada lá no primeiro ano. Eu estou falando aqui de hibridização do carbono, porque a gente usa bastante na química orgânica. Tudo bem? O ângulo é de 180 graus, tá? Então, quando é SP3, o ângulo é de 109 graus e 28 minutos. SP2, 120 graus, né? Então, um triângulozinho aqui lá, tá? A gente diz que é trigonal plano. Essa expressão trigonal plano significa triangular. É um triângulo, tá? E o 180 é um ângulo raso, é uma reta. Essa molécula do etino aqui, que é o acetileno, o gás lá dos maçaricos, você vê que é uma retinha, né, essa molécula aqui. É uma reta. Tudo bem? Por isso que eu digo que a geometria é linear. Perfeito? Qualquer dúvida, volto ao teu vídeo, né? Percebam de novo essa animaçãozinha aí. Ficou bem tranquilinho. Até usei cores diferentes na hora de organizar esse slide, para não deixar dúvidas. Eu vou ver o vermelhado aí para SP3, esse azulzinho para o SP2 e esse verdinho para o SP. Tudo bem? Mas eu preparei também um resumo aqui, tá? Essa tabela, também eu quero que, em caso de dúvida, vocês voltem, vou deixar um tempinho aqui para por isso, tá? Mas o que é essa tabela desse novo slide aqui, gente? Nada mais é do que um resumo daquela explicação que eu fiz. Está tudo aí, tá? Está aqui o estado normal do carbono, está aqui o estado ativado do carbono, e aí o estado híbrido. O estado híbrido nós temos SP3, SP2 e SP, tá? Mas o que eu quero mostrar, gente, ó, toda vez que o carbono tiver quatro ligações simples, a hibridização é SP3. Ele faz quatro ligações sigmas, tá? Essa história de ligação sigma e ligação pi, deixa eu lembrar vocês também lá do primeiro ano, tá? Tanto faz se a ligação simples, dupla ou tripla, uma, somente uma é sigma. Somente a primeira ligação é sigma. É uma simples, sigma. Uma dupla, são duas, mas somente a primeira é sigma, então a outra é pi. Numa ligação tripla, são três ligações, são três tracinhos, tá? Opa, mas somente uma é sigma, as outras duas são pi. Tudo bem? E, gente, a hibridização, com orbitais híbridos, só se faz ligação sigma. As ligações pi são sempre feitas com os orbitais repuros. Por isso que, quem é que faz duplo? Quem é que faz ligação pi, dupla ou tripla? Quando o carbono tem uma dupla, ele faz uma ligação pi. Lembra que ficou um pi puro? Tá? Quando ele tem ou duas duplas, ou uma simples e uma tripla, ele tem duas ligações pi. Por isso que, não é nem por isso, né? Essa é a consequência. Já que lá na hibridização sobraram dois orbitais p puros, com isso ele faz duas ligações pi. E com os dois híbridos, faz duas sigmas. Tá bom? Então, ó, quatro simples, são quatro sigmas, são quatro orbitais híbridos. Quem foram eles? Um s e três p. Hibridização sp3. Duas ligações duplas. Aqui vocês têm uma ligação pi e três sigmas. São três sigmas. Se são três ligações sigmas, são três orbitais híbridos. Quem foram eles? Um s e dois p's. Viu como fica simples? Tanto faz duas duplas, ou uma simples e uma tripla, são duas sigmas e duas pi. São duas sigmas, portanto, dois orbitais híbridos. Quem foram eles? Um s e um p. Por isso que a hibridização é sp. Tudo bem? Em caso de dúvida, voltem um pouquinho no vídeo, repitam. E persistindo a dúvida, podem interagir conosco. Teremos o maior prazer de dar a devolutiva. Tudo bem? Perfeito. Então, continuando. Então, lembra aqui, primeiro postulado. Postulado, gente, é um anunciado que é aceito pela comunidade científica, embora ele não tenha lá a devida comprovação científica. É diferente de uma lei. Uma lei científica, como tem lei de Lavoisier, lei de Proust, lei de Dalton, lei de Newton, e tantas outras leis. O que é uma lei científica? Para ser aceita, ela tem que ter a devida comprovação. Postulado. postulado, né? Não. Postulado, ele é aceito através de argumentos ou de cálculos. Então, o que é que o Leia, ele colocou três postulados. O primeiro foi, o carbono é tetravalente. Por quê? Por conta da hibridização. Tudo bem? O carbono só é tetravalente porque ele faz hibridização. Porque se vocês olharem, voltarem lá e veem, o carbono só tem dois elétrons desemparelhados no estado fundamental. Portanto, ele deveria ser bivalente. Por que o carbono não é bivalente? Por conta da hibridização. Essa é a explicação atual. Tudo bem? Segundo postulado, bem simples. As quatro ligações simples do carbono são iguais. São equivalentes. Isso aqui, gente, é a molécula do triclorometano. Depois a gente vai ver esses nomes na sequência. Triclorometano é o clorofórmio. O que vocês estão vendo aqui? Esse carbono tem quatro ligações simples. Portanto, a hibridização dele é SP3, geometria tetraédrica. O carbono está bem no centro de um tetraedro e as ligações apontam para os vértices. Mas por que o hidrogênio ficou nesse vérticezinho aqui de cima? E não nesse, esse ou esse? Na verdade, poderia ficar em qualquer um. É isso que está dito. As quatro ligações do carbono, as quatro ligações simples do carbono são equivalentes. Tanto que está aqui, o hidrogênio lá em cima, aqui do lado direito, aqui para baixo, aqui do lado esquerdo. Não são quatro moléculas diferentes, não. É a mesma. As quatro ligações simples do carbono são iguais, são equivalentes. Perfeito? Beleza. Terceiro postulado. O carbono é capaz de formar cadeias carbônicas, aquelas sequências, aquelas fileiras de carbono. Por isso que existem tantos compostos orgânicos. Gente, depois da síntese de vôlei, aquela síntese da ureia, foi mais de quem quis procurar fazer suas sínteses orgânicas. E conseguiram. A química orgânica cresce, progride muito. Tanto que atualmente a gente tem aproximadamente 10 milhões de compostos orgânicos contra aproximadamente, talvez até um pouquinho menos, de um milhão de compostos inorgânicos. Porque qualquer modificaçãozinha que se faça é um novo composto. Aqui mesmo, gente. Se vocês verem, olha, aqui só tem um hidrogênio e três cloros. Se bem aqui fosse outro hidrogênio, tivesse dois hidrogênios, seria o diclorometano, era outro composto. Se tivesse três hidrogênios e um cloro, seria o clorometano, seria diferente. Quer dizer, cada modificaçãozinha dessa é um novo composto. E essa estrutura de carbono que forma os compostos orgânicos, a gente chama de cadeias carbônicas. Nós vamos, em breve, aqui estudar essas cadeias. O carbono é capaz de formar cadeias carbônicas. Por isso que existem tantos compostos orgânicos. O fato de ele ser tetravalente e ter um raio relativamente pequeno, um raio atômico, grande tamanho de átomo, relativamente pequeno, permite que ele forme essas cadeias em até quatro direções. A gente vai logo ver aqui um monte dessas cadeias. Tudo bem? Primeiro postulado, o carbono é tetravalente. Explicação, hibridização. Segundo postulado, as quatro ligações simples do carbono são equivalentes. Tetraeto, né? Então, as ligações apontam para os vértices. Terceiro postulado, o carbono é capaz de formar cadeias carbônicas. Pelo fato de ser tetravalente e também pelo fato de ter um raio pequeno. Tudo bem? Perfeito. Continuando. Classificação do carbono. O carbono pode ser primário quando se liga a um ou nenhum carbono. Liga-se a no máximo um ou outro carbono. Então, aí nós temos exemplos. Esse carbono aqui está ligado só a um. Independente de ter ligação simples, dupla ou tripla. Esses carbonos todos que estão aqui, esse aqui é primário, esse aqui é primário, esse aqui é primário. Tá bom? Liga-se a um ou nenhum outro carbono. Quando se liga a dois, é secundário. Esse carbono aqui está ligado a dois. Esse e esse. carbono secundário. Esse aqui seria primário, esse bem aqui seria primário. Esse do meio é secundário, que está ligado a esses dois da pano. Esses três aqui são secundários. Esse aqui está ligado a dois. Conferir, esse e esse. Secundário. Esse aqui também. Esse aqui também. Esse aqui é uma cadeia fechada. Esse aqui são cadeias abertas. A gente vai estudar essas cadeias na sequência. Mas esses aqui são exemplos de cadeias carbônicas. Tá bom? Se o carbono estiver ligado a três, esse alho. Esse que está com um pezinho aqui. Esse alho. Os outros são primários. Esse aqui é esse alho. E por último, o carbono pode ser paternário se estiver ligado a quatro outros átomos de carbono. O que classifica carbono é carbono. A quantos outros átomos de carbono esse carbono está ligado? Um ou nenhum? Primário. Dois? Secundário. Três? Peciário. Quatro? Paternário. Tudo bem? Fechou? Vamos lá então. Elementos organógenos são os elementos que formam a química orgânica. Tá gente? Principalmente carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Esses são os chamados organógenos mesmo. Mas eu listei outros aqui. O enxofre, o fósforo, os halogênios aparecem muito. Cloro, bromo e iodo. Na verdade flúor, cloro, bromo e iodo. Aparecem bastante. Então, os halogênios e o hidrogênio são monovalentes. Fazem só uma ligação. O oxigênio e o enxofre e o enxofre bivalentes. O nitrogênio e o fósforo equivalentes. Carbono, tetravalentes. As quatro ligações. Essas histórias das valências são de fundamental e importância da gente. Inclusive, vejam aqui essa molécula. Acompanha comigo que é a setinha. Acompanha lá a setinha do mouse. Olha, aqui tem vários carbonos, cinco na verdade, vários hidrogênios, tem oxigênio, mas percebam, cada hidrogênio só está fazendo uma ligação. Cada carbono faz quatro. O oxigênio faz duas. Isso tem que ser obedecido. Gente, isso não é bobagem. Em orgânico, a gente escreve muito essas cadeiras. Muito, 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 muito mesmo. Vez ou outra, a gente esquece de colocar um hidrogênio ou coloca um a mais. Isso é erro. Certo? Ah, não, mas eu sabia, gente. Não negligenciem isso. Isso faz a gente errar um monte de coisa que não vem nos exercícios aí pra frente. Inclusive, nessa simplificação. Tá, gente? Vejam. Aqui tem um carbono e três hidrogênios. Eu estou chamando da outra. É a mesma molécula aqui. só simplifiquei. CH3. Olha aqui, um carbono com dois hidrogênios. CH2. De novo, de novo. De novo, de novo. Olha aqui como ficou. CH2OH. Viu como simplificou? Rogério, mas para aí. Como é que eu saberia pegar essa fórmula simplificada e voltar pra aquela? Valências. Basta saber essas valências aqui. Vocês vão saber disso fácil. Acabou? Não, não. Vou simplificar mais. Essa molécula pode ser escrita dessa outra forma. Aqui eu simplifiquei mais ainda. Vocês estão percebendo? E eu ainda poderia simplificar mais, gente. Ó, CH3. Vocês estão percebendo que aqui tem 3 CH2? Ó, um, dois, três. Eu escrevi só uma vez o CH2 dentro do parêntese e botei o 3inho fora. Receberam? CH2OH de novo. E tem essa outra simplificação. Nessa simplificação aqui, o que que vocês precisam saber? Quem é que não aparece de jeito nenhum nessas fórmulas? Carbono nem hidrogênio. Certo? Então, os carbonos estão onde? Ou nesses vértices ou nas extremidades. Então, bem aqui é um carbono, aqui outro, aqui outro, aqui outro, aqui outro. Aqui não é, é oxigênio. Vê que oxigênio apareceu. Então, um, dois, três, quatro, cinco carbonos. E cinco que a gente tem, tá gente? E cinco que a gente tem e uma hidroxila ligada nele. Tá? Olha outro exemplo. Vamos fazer mais exemplos aqui para vocês verem isso. Ó, aqui estão todas as ligações mostradas. Essa fórmula aqui se chamaram também lá no primeiro ano de fórmula estrutural. Né? Essas todas são estruturadas, tá gente? Molecular a gente simplifica mais ainda isso. Mas aqui eu não quis mostrar esse tanto de hidrogênio não. Tá? Fiquei com preguiça, ou então eu quero economizar espaço, é muito comum, né? No caderno, no quadro, professor, ou no livro, ou tudo, nas questões. Tá? A gente simplifica mesmo. Então, CH3, acompanha lá, CH3, CH, NH2 aqui embaixo, COOH, COOH, tá? Mais simplificadinho ainda, mais simplificadinho ainda. Nessa simplificada, quem é que não aparece? Carbono nem hidrogênio. Oxigênio aparece, cloro aparece, nitrogênio aparece, qualquer coisa diferente de COOH tem que aparecer. Tá bom? Olha esse outro exemplo. Ó, cada carbono faz quatro ligações, cada hidrogênio só faz uma, só tem carbono e hidrogênio. Né? Veja como daqui pra cá, eu simplifiquei. Perceberam? E daqui pra cá, eu simplifiquei mais ainda. Vocês estão percebendo que aqui não apareceu nenhum símbolo, gente? Nem, né? Nenhum símbolo. Como é que eu vou saber, já sabe, se não apareceu ninguém é porque é só carbono e hidrogênio. Sim, mas cadê os carbonos? nos vértices. Um carbono aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. São quatro. Tá? Tem uma dupla, aparece, tripla, aparece, oxigênio, aparece. Tudo bem? Perfeito. Vamos aqui dar uma paradinha e fazer alguns exercícios? A gente vai fazendo assim, tá gente? Explicação, exercício, explicação, exercício, tá? E, em caso de dúvida, voltem o vídeo, repitam, né? Ou, e aí a dúvida persistindo, podem entrar em contato aí conosco sem problema. Tudo bem? Essa questão é bem simples, essa parte da orgânica inicial é simples, mas precisa ser estudada, tá? Na reação ao lado, eu coloquei aqui pra baixo pra ficar melhor no slide, tá? O produto foi preparado em laboratório pela primeira vez por quem? Gente, essa síntese é famosíssima, é a primeira síntese orgânica, não é a primeira síntese química, tá? Naio no orgânico, síntese da água, Lavoisier, um século antes disso, ele já, né? Já fazia, quase um século antes, ele já sintetizava, ah, água, seó, seó, luz, né? D'Auto, Proust também, tá bom? Eu tô falando de orgânica, primeira síntese orgânica. Também não foi Wohler, turma, quem descobriu a ureia, já se conhecia, foi ele quem pela primeira vez sintetizou no laboratório, tudo bem? Síntese de, a pronúncia é o de menos, chamem como quiser, mas Wohler, alguns chamam Wohler, né? Wohler, o cara era alemão, tá? Perfeito? Então a resposta aqui foi a letra B, tá? Questão 2, pra gente saber, Ufma, escolhe uma da Ufma, né? Muitos dos senhores, os senhoritas vão fazer vestibular da Uema, e antigamente a Ufma fazia esses vestibulares, e a Uema manteve aí praticamente, né? Ainda esse modelo de questões, de provas, de seleção, tá bom? Então vale a pena a gente lembrar isso aqui. Então eu quero saber aqui a hibridização desses carboninhos assinalados, A, B, C, D, E. Na verdade eu vou, eu vou querer pra gente encontrar de cada um. Olha como é que a gente faz isso aqui, gente. Prestem atenção na setinha, né? Lá na tela. Olhem pra tela, olhem pra setinha. Qual é a hibridização desse carbono? Percebam que esse carbono, ele tem uma ligação dupla e duas simples, tá? Então a hibridização dele é SP2. Esse aqui também tem uma dupla, né? Ele tem uma dupla, tem essa simples, e tem uma simples com H que não tá aparecendo aqui, tá simplificado. SP2. Quando o carbono tem uma tripla, qual é a hibridização? Muito bem. SP. Esse aqui também é SP. Vejam que aqui são quatro ligações simples, hein? uma, duas, e uma com cada H desses, pra cima e uma pra baixo, tá? Quatro simples. SP3. Aqui tem uma dupla, SP2. Aqui tem duas duplas, SP, duas duplas, ou uma tripla, SP. Esse aqui tem só uma dupla, SP2. Esse aqui tem só uma dupla, SP2. Como ele quer somente do A, do B, do C, do D e do E, então fica SP2, SP, SP3, SP de novo, SP2. Resposta lá na letra E. Tudo bem? E temos aqui uma questão do Enem, tá gente? Essa questão foi bem interessante, né? Mas é de classificação de carbono, né? Essa partezinha inicial cai bastante em provas por aí, tá gente? Por isso que não dá pra gente pular etapas, Vamos tentar ver aí toda essa parte de química ao longo do ano, ao longo do período até o Enem, tudo bem? Então, essa questão é do Enem de 2013, eu acho. As moléculas nanoburians, ou putes, como queiram, lembram figuras humanas e foram criadas pra estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais muito usadas em química orgânica. Um exemplo é o nanokid. Você tá pensando que essa molécula parece um garoto? Por isso é nano, gente, nano é o prefixo que significa 10 a menos 9. Então, hoje já se domina a tecnologia nanométrica, quer dizer, na escala de nanômetro 10 a menos 9 metros. Então, se fala de nanossciência, de nanoquímica, nanopolímeros, nanotecnologia, nano, enfim, isso pra vocês terem uma ideia, é lá na escala de átomos e moléculas, a gente já consegue modificar as estruturas nessa escala nanométrica. Tudo bem? Isso aqui foi desse jornal, tá aqui a referência aí embaixo, tá? Qual é a pergunta da questão, gente? Em que parte do corpo do nanoquide existe carbono quaternário? Lembra que em cada vértice desse é um carbono, isso vem aqui oxigênio, tá vendo que aparece, o restante é só carbono e hidrogênio. Aqui tem um carbono, 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 cada tripla, aqui são seis carbonos formando esse ciclo, carbono, carbono, o resto tá repetido. Tudo bem? Então, vamos pegar aqui, qual é a classificação desse carbono bem aqui? Ó, primário, na verdade, tá ligado? Só um, aqui é oxigênio, aqui é carbono, esse aqui é primário, esse aqui também. Esse aqui, tá ligado também só a um carbono, quer você ver? Tá ligado a esse carbono, aqui é oxigênio, aqui é oxigênio e tem um H que não apareceu aqui, tá? Todos aqui desse ciclo, depois a gente vai ver que esse anel é um anel penicênico, né? São carbonos secundários, exceto aqui e aqui que foi substituído. Então, ó, esse é terciário, esse é terciário, ele quer quaternário, tá? Então, ó, terciário, 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 secundário, secundário, tá bom? Descendo aqui, esse aqui tá ligado a dois, é secundário, secundário, esse ciclo é igual ao anterior, não teve nenhum paternário, tá? Essa perninha pra cá, esse carbono aqui é secundário, 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 secundário e primário. A outra perninha é igual, até agora não apareceu nenhum paternário, né? Vamos aqui pro lado do bracinho, tá? Esse aqui é secundário, secundário, bem aqui, esse aqui é quaternário, tá vendo, gente? A gente tá ligado a um, dois, três, e o daqui quatro, tá? Então essa mão, bem na mãozinha aqui é quaternário, tá? Um aqui e outro bem aqui, até fiz a marcaçãozinha, esse é quaternário, esse é quaternário, portanto a resposta, letra A. Ele perguntou em qual parte do corpo aí do NanoKids tem carbono paternário, tá? E a resposta, vocês têm aí na letra, na letra A, tá? Então, gente, espero que tenha sido útil, Foi a nossa primeira aula, em caso de dúvida, peço que retornem, Voltem sempre que necessário, tá? E persistindo a dúvida, vocês podem entrar em contato conosco, tá? Que interagiremos sem problema. Tudo bem? Um grande abraço a todos, fiquemos com Deus, e até a próxima, se Deus quiser.